Olimpíadas de Cultura Começou aqui na Tapera das Artes em Aquirais em 1983 E depois aqui na sede de Aquirais Aquirais que foi a primeira capital do estado do Ceará Começou essa beleza toda Fazendo uma sustentação de cultura Mostrando pro Brasil, pro Nordeste Que o Ceará começou aqui no Aquirais Aqui foi a primeira capital do estado do Ceará E tem muita cor bonita pra te mostrar, vem comigo A arte já vem de longe A arte vem das nossas raízes Os instrumentos musicais criados por essa juventude Aqui no município de Aquirais Tinha que ser descoberto pelo Pataquito Da Web Rádio Patacas, o som do litoral Aqui mesmo, de perto do distrito de Patacas Aqui no município de Aquirais Aquirais que foi a primeira capital do estado do Ceará Vejamos, ó Esses são instrumentos feitos com os nossos artistas Artistas da terra Onde a doutora Ritelza Teve como base Toda essa criatividade Que os senhores estão vendo Através do nosso cinegrafista Denair Tomaia Mostrando pros senhores E com o registro aqui Do Pataquito Olha que instrumento, né? Isso é um instrumento todo De madeira Instrumento esses que Leva o som Mostra A raiz do nosso povo aqui do Aquirais Da nossa juventude Onde eles são tratados de maneira assim Tão especial pela doutora Ritelza Onde todos eles têm um carinho Muito grande Por essa baluarte Essa guerreira Essa mulher vitoriosa Que ela sim Deu a história ao município de Aquirais Com todo respeito aos demais administradores do passado O de hoje E possivelmente o do futuro Mas Aquirais renasceu Depois de tantos anos Onde criou Onde nasceu A primeira capital do estado Do Ceará Foi aqui no Aquirais Área metropolitana de Fortaleza Então essa beleza toda Que vocês estão vendo aqui Na tapera das artes Tudo criatividade Da doutora Ritelza E olha Que eu não tenho Nenhuma portaria Nada assinada por ela Para defender não Só minhas raízes Aqui do Aquirais Que fala mais alto Porque a Web Rádio Patacas Quando surgiu Surgiu para mostrar Para levar para você Do Ceará Do Brasil E do mundo O que é Aquirais Vem nos fazer uma visita Vem conhecer As nossas praias Os nossos pescadores As nossas rendeiras Os nossos artistas Natos que tem aqui Na primeira capital do estado do Ceará Eu Jones Cavalcante E você Que é muito mais importante Curtindo esse vídeo Direto de Aquirais